Pessoal, as atividades de português dessa semana, elas não vão ser xerocadas, tá? Elas vão ser feitas no livro didático. Então, a primeira atividade é a seguinte, é a leitura da cantiga popular, a barata diz que tem. Vocês vão fazer a leitura, logo em seguida vocês vão responder algumas questões fazendo a interpretação do texto na página 21. E logo em seguida continuar a interpretação do texto na página 22.